O time, acabou o café aqui, gente? Ah, eu acabei de pegar o último. Faz mais pra gente aí. Ah, carol. Eu até faço, mas assim... Café bom é teu, né? Mas, por quê? Eu já começo a sentir o chuchu só de falar contigo aqui. Você tem uma mão de quem faz o café, que pega... Filho de mineiro, né? Ah, então. Não sou doido nem nada. Só de falar aqui é salivado. Faz pra nós. Tá bom. Pelo amor de Deus, querido. Vocês têm que ver café de Marquinhos. Pelo amor de Deus, que não conheço. Paulo, você terminou aquele relatório que tava faltando? Sandrinha, acho que era pra terça, não era. Eu não fiz esse porque era em inglês. Você não fala inglês? Falo. Eu não falo inglês igual você, que é a rainha do grand card aqui, né? Pelo amor de Deus. Stop. Nem falo tanto assim. Que isso? Pelo amor de Deus, eu fico arrepiada. Já viu Marquinhos falando inglês? Ela é boa mesmo, né? Já é só uma facilidade que eu tenho com o idioma. Tem gente que nasce com isso mesmo, sabia? Tipo, um dom de ouvido absoluto, não sei o quê. Aí, arrepiado, cara. Eu acho que o canadense tá online, que ele falou que ia estar até... Ele tá. Vai abrindo pra gente, porque tu já introduz tudo. Tá. Sandra, não, não faz nada não. Não faz, não faz. Vocês não tão vendo o que ele tá fazendo aqui? O quê? Ele fica elogiando todo mundo pra gente fazer as coisas pra ele. Ele não faz nada. Que isso, gente? Turma... Peraí, 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 peraí. É verdade, ele ficou elogiando que eu amarrava sapato muito bem. Amarrei o cadarço dele quatro dias. Gente, essa menina amarra um cadarço, é tipo escoteira. Ela faz... Rapidinho, né? É difícil de tirar. Paulo. Chega, Paulo. Acabou. Ou você faz as suas coisas sozinho ou eu vou te reportar pra gerência, tá? Que clima, sabia? Tô... Agora, eu não vou mentir também que... Tem que ver, galera. Desse andar aqui, esses três aqui são aqueles que batem o olho e conseguem decifrar quem é quem, né? Sim, eu até brinco lá embaixo na hora do almoço. Ih, vou subir pra aquele pessoal que me olha igual o Raio X. Hum... Tá, eu sou um pouco observador mesmo. Eu tenho um pouco isso. Não é nem que eu não quero te comer. É porque tem uma serica incrível. Que é uma... Eu adoro um monte de tesouro aí, né? Que é intensa. Faz aí pra gente ver que vai ser um gozo clitoriano, né? Amor, vai se funder. Vai, porra. Compre... Gente, que pessoa compreensiva, sabia? Me tem que ver. E ela tem uma compreensão. Você se sente compreendido, é? Tchau. Tchau.